Olá, tudo bem? Grupos sanguíneos. Em relação ao sistema circulatório, então, nós vimos, né, e vocês realizaram atividades relacionando ao fluxo sanguíneo de determinados tipos de aparelhos, como por exemplo de aves, mamíferos, até mesmo ser humano, né, onde alguns apresentaram como que é o ciclo, né, o fluxo sanguíneo, como que acontece. E tem alguns que ainda não me enviaram, né, pessoal, essa parte do sistema circulatório. Espero, né, que eu não preciso pedir para vocês me encaminharem, né, por favor, cada um se orientem e mandem, né, pelo celular, por WhatsApp. Pelo WhatsApp. Seguindo, então, grupos sanguíneos. A gente sabe que o sistema ABO foi proposto, digamos, né, foi, teve bastante contribuição de um cientista chamado Landsteiner. Então, o Landsteiner, ele começou a fazer vários estudos, né, detalhados em relação à tipagem sanguínea. Então, vamos pegar um exemplo na página 268 do livro de vocês, no módulo 1, certo, capítulo 3, tem uma explicação referente aos grupos sanguíneos, né, que ao longo da história, muitos estudiosos tentaram curar diversas doenças. Por exemplo, ali o Papa, né, que cita no livro, o Papa, né, daquela época, Inocência, que era o nome do Papa, ele precisava de uma doação de sangue. Então, três pessoas tentaram, né, doar sangue para ele. Para ele, o segundo, a segunda pessoa que doou o sangue, né, ocorreu uma aglutinação, ocorreu uma incompatibilidade sanguínea e isso desencadeou a morte desse Papa, tá? Então, digamos que no sistema ABO tem quatro tipos sanguíneos, que é o A, o B, o AB e o O. Cada um deles tem, né, os seus representantes. Por exemplo, o A, quem é uma pessoa do grupo sanguíneo A, ela pode receber sangue do grupo sanguíneo, por exemplo, do A. De quem mais que ele pode doar, receber sangue? Ele pode receber do O, né, pode receber dele mesmo e do O, certo? Já uma pessoa que é do grupo sanguíneo AB, ela é conhecida como receptor universal, tá? Então, ela recebe sangue tanto do tipo A, quanto do tipo B, quanto do tipo AB e quanto do tipo O, certo? Então, ela é uma receptora universal. Já o doador universal é, por exemplo, o sangue do tipo O, tá? Então, o O, ele é o doador universal, certo? Doador é quem doa para todos e só recebe dele mesmo, certo? E dentro desses tipos sanguíneos do A, o B, o AB e o O, tem o fator RH, né, que são as cargas positivas e negativas. Por exemplo, uma carga negativa jamais receberá sangue do tipo sanguíneo positivo, certo? Então, a gente tem aglutinogênios e aglutininas e anticorpos ali. O que seria aglutinogênios? Aglutinogênios, então, até fiz um esqueminha aqui, né, para representar o aglutinogênio, certo? Então, aglutinogênios são antígenos encontrados nas superfícies das hemácias responsáveis pela característica do sangue, tá? Então, aglutinina, por exemplo, uma pessoa que é do grupo sanguíneo A, ela vai ter aglutinogênio A, né, lá na hemácia sanguínea, certo? Uma pessoa do grupo B vai ter aglutinina, aglutinogênios do grupo sanguíneo B, lá na hemácia sanguínea, certo? Então, são antígenos encontrados na superfície das hemácias e é responsável pela característica do sangue, tá? Que é responsável pelo genótipo do sangue, ok? Depois a gente tem, em relação às transfusões, então, tem os aglutinogênios, que já foi citado ali, e tem as aglutininas. O que são aglutininas? São anticorpos do plasma sanguíneo, tá? Então, prestem atenção, aglutininas são anticorpos do plasma sanguíneo e combate, né, um aglutinogênio estranho. Por exemplo, uma pessoa que é do grupo A, ela tem aglutinogênios do grupo sanguíneo A. Uma pessoa do grupo sanguíneo A, ela vai ter, então, quando ela receber sangue do grupo sanguíneo B, vai ocorrer uma aglutinação. Então, vai ser um combate, né, contra aquele aglutinogênio B, né, no corpo, certo? Então, aglutinogênios e aglutinina são palavras, né, bastante conhecidas dentro da tipagem sanguínea, certo? Seguindo, então, nós temos também a parte da aglutinogênio de sangue, tá? Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso, tem o tipo sanguíneo AB, o tipo sanguíneo B, o O e o A. Então, são os quatro tipos, né, do sistema ABO. Por exemplo, aqui, o AB, ele só pode receber, quer dizer, ele recebe de todos os tipos sanguíneos. Observe que as flechinhas estão todas apontando para ele, certo? Uma pessoa do grupo sanguíneo B, ela recebe sangue do O e dele mesmo, tá? Essa flechinha quer dizer que é dele mesmo. E do A, dele mesmo, e também recebe do O. O AB, então, recebe de todos, e o O apenas recebe dele mesmo, ok? Então, aqui, a gente tem uma tabelinha que representa os aglutinogênios. Então, uma pessoa que é do tipo A, ela vai ter aglutinogênio A, certo? E a aglutinina, ela vai ter anti-B, quer dizer que o B não pode doar para ele, certo? Então, a aglutinina é como se fosse que vai expulsar o corpo estranho do sangue. E pode receber sangue de quem? Por exemplo, o A recebe dele mesmo e do O, tá? Agora, uma pessoa do tipo sanguíneo B. O que representa aqui, ó? Aglutinogênio. Quer dizer que lá na hemácia tem a questão do aglutinogênio B, uma pessoa do sangue B. E vai ter o anti-A. Isso quer dizer que o A não pode doar para B. Então, tem o anti-A ali, né? São aglutininas que tem lá no B. E ele recebe de B e de O. Já aqui, observem que o tipo sanguíneo AB, né? Ele tem aglutinogênios nas hemácias ali, tanto A quanto B, certo? Então, tem aglutinogênios, como por exemplo um desenho, vai ter aglutinogênio tanto A quanto B, certo? E assim por diante. Por exemplo, aqui o tipo O tem a ausência de aglutinogênio. Quer dizer que não pode receber de nenhum deles, nem de A e nem de B, certo? Só pode receber de O. Isso é o exemplo, então, de aglutinogênios. Aqui tem um esqueminha para vocês resolver depois, né? De atividade de tempo. Quem é o doador universal, quem é o receptor, certo? São atividades que vocês vão desenvolver, então. E também fazer uma leitura do livro. Essa tabelinha vocês vão observar lá na página 269 do livro. E vão completar, por exemplo, aqui. Uma pessoa que é do tipo sanguíneo AB. Ela doa para quem? Aí vocês vão colocar aqui na tabelinha. e recebe de quem, certo? Do O, a mesma coisa. Vão completar esses espaços dentro da tabela. Aqui no aglutinogênio, tá? Aglutinogênios, então. Molécula presente na superfície das hemácias que determina o tipo sanguíneo. Por exemplo, aqui. A gente tem uma hemácia, né? Que é responsável pelo transporte de oxigênio no corpo. E essas hemácias, cada uma delas tem os seus tipos de aglutinogênio. Por exemplo, aqui. Uma pessoa que é do sangue A, ela vai ter aglutinogênio. Uma pessoa que é do sangue A, ela tem aglutinogênio A. Uma pessoa que é do sangue B, ela tem aglutinogênio B. Uma pessoa que é do sangue AB, ela tem aglutinogênio tanto A quanto B lá na hemácia. Uma pessoa que é do tipo sanguíneo O, apenas, né? Não tem, tem ausência de aglutinogênio. Certo? Então, não recebe de ninguém, nem de A, nem de B. Muito menos via B. E aqui, pessoal, vocês vão fazer, então, uma pesquisa sobre quem foi o cientista Karl Landsteiner. Ele foi um homem bastante importante ali no ramo da ciência. Ele fez vários estudos e comprovou a incompatibilidade. Uma pessoa é incompatível. Cada pessoa tem um determinado tipo de sangue, né? E se for incompatível, vai ocorrer uma aglutinação. Aglutinogênio vai ocorrer um problema de doação de sangue nesse caso. Aqui na 9, vocês vão fazer, criar uma, ó, um slogan, né? Um logotipo que fala da importância ali de doação de sangue, tá? É ler a questão número 8. A número 9, na doação de sangue. Falar um pouquinho ali sobre a importância, né? Da doação de sangue, certo? Questão número 10, critérios de uma pessoa ser uma doadora de sangue. E aqui tem só para recortar, né? Imprimir isso aqui, recortar, colar no caderno e observar, por exemplo, aqui. Esse aqui é do fator RH, tá? O que que seria o RH? O RH é que tem as cargas ali, o O negativo, o O positivo. E a gente vê, então, aqui, ó, o doador. Quem é O negativo, ele doa para todos os tipos sanguíneos, certo? Então, ele é o doador universal, o O negativo. O O positivo doa para todos os fatores RH positivo, certo? O A negativo doa para esses aqui, né? Então, ó, o A negativo doa para todos os fatores, né? Tanto negativo quanto positivo. Já quem é positivo, doa apenas para o positivo, certo? E assim por diante. Ok, então... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, hein? Nesse caso, então, por exemplo, aqui tem uma experimentação. Como que eu vou desenvolver uma técnica para saber qual é o tipo sanguíneo? Eu vou colocar um soro, né, com anti-A e um soro com anti-B, tá? Então, aqui eu tenho duas... uma lâmina, certo? Só vou olhar o tempo aqui. Aqui tem uma lâmina e essa lâmina...